Fala galera do Portal Pózinho, eu sou o Paulo Ivira na área com mais um vídeo Olha só, hoje eu estou aqui com a review e também com unboxing do Galaxy A02 Para você aí que gosta de conferir se realmente compensa comprar, se tem um custo-benefício bom ou não Com todos os celulares, eu estou fazendo aí alguns unboxing e algumas reviews, beleza? Então vamos lá para o Galaxy A02 Então depois de abrirmos aqui do lado, olha só, vamos Está abrindo a caixa aqui, a caixa vem dessa forma Aqui dentro vem algumas coisas, deixa eu ver o que é Só o manual mesmo É o manual dele aqui dentro E aqui dentro vem o celular E aqui no fundo vem o clipe, o carregador E o cabo de energia Então vamos guardar esse aqui Vamos nos ater agora ao smartphone Olha só É isso aí Um smartphone bem bonito mesmo Vamos então Ligar ele, eu acredito que ele já veio com uma cargazinha E depois que a gente fazer a review aqui, nós vamos deixar ele carregando, né? Porque sempre é recomendável você dar uma carga completa nele Antes de estar utilizando normalmente Como é que a gente está fazendo a review rapidinho, nós não vamos carregá-lo completamente não Vamos aguardar aqui Prontinho, chegou na tela aqui, vamos deixar português do Brasil mesmo Vamos clicar aqui em vamos lá Ele pede para inserir um chip, né? Nós não vamos estar inserindo agora Mas você tem que marcar aqui li e concordo Senão você não vai conseguir utilizar o telefone Vamos aqui escolher uma rede Mas nós vamos pular essa etapa Mas nós vamos pular essa etapa Mas nós vamos pular essa etapa Porque a gente não vai estar É Aí ele não aceita pular não Então vamos conectar Vamos conectar Vamos conectar aqui na nossa rede Rapidinho Essa senha não tem problema Essa senha não tem problema Essa senha genética aqui que a gente deixa na internet Para os clientes Diz que a senha está incorreta Vou ver qual a senha aqui e digito certo Senha correta digitada Vamos clicar em conectar Conectou Agora vamos aqui em próximo Ele vai fazer a configuração da operadora Ele demora um pouquinho nas configurações mesmo Temos que ser paciente Prontinho Agora ele pede para reiniciar Noice Diferente Vamos aguardando aqui Eu vou até cortar um pedaço do vídeo aqui Porque senão vai ficar grande demais Vamos aguardando aqui Eu vou até cortar um pedaço do vídeo aqui Ele está verificando atualizações aqui Isso deve demorar um tempo Então Vou cortar o vídeo aqui e voltar assim que ele terminar Ele está instalando atualizações Após instalar as atualizações ele vai pedir para copiar alguns dados Nós não vamos copiar nada Então Clicando em não copiar Ele pede para aguardar mais um segundo Clicando em não acaba em não prontinho agora ele tá pedindo e-mail também vou pular aqui vamos tá vamos pular e agora ele vamos clicar em aceitar aqui pede para criar uma senha algum pin eu não vou criar também vou pular vamos clicar em ignorar de qualquer maneira ó e ele demora em isso eu tô pausando ainda algumas vezes o vídeo para ficar mais rápido para vocês aí ele tá pedindo aqui agora para obter aplicativos algo do tipo vamos clicar em próximo aqui e vamos pular aqui que não vamos cadastrar não aqui ó e vamos finalizar finalmente ficando aqui em finalizar e pronto é a tela dele tem uma resolução muito interessante mesmo e vamos bater aqui tá fazendo mais atualizações ali em cima e olha só e é realmente ele vem muitos aplicativos a loja vamos ver a câmera aqui a câmera dele a câmera dele tá sumido aqui tem um gerenciador de arquivos e olha só armazenamento 32 giga mas a livra acredito que seja a não tem vem 9 9 preenchido né fica livre aí é uns 21 mais ou menos bom então é um gerenciadorzinho bem interessante aí temos vários aplicativos aqui que a pessoa pode tentar se instalar se instalar não for utilizar vamos procurar a câmera dele aqui e não é aqui ó a câmera dele tem um ícone bem diferente e olha só as resoluções da câmera você pode vir aqui para ver se mostra nas configurações tem olha só tamanho do vídeo 16 a resolução em 30 frames pode ser full hd tela cheia é o hd 720 é temos aqui tamanho do vídeo frontal frontal a resolução pode ser em full hd e também a mesma coisa e basicamente é essa configuração não vamos então falar um pouquinho mais sobre ele é esse celular ele tem alguns parâmetros bem interessantes eu até achei pelo custo dele que o preço dele é cerca de 800 reais mas as vezes você pode conseguir conseguir alguma promoção dele nas promoções você normalmente vai conseguir um preço de 600 e pouco 690 700 reais ele só dá um detalhe ele não tem leitor de digital pelo menos eu não vi aqui não porém ele tem a tecnologia LTE 4G ele tem 4 processadores ele é quad core de 1.5 ele tem 32 GB de memória pode ser expandido ele tem uma tela de 6.5 como vocês verem aqui é uma tela bem grande ele tem um Android 10 resolução de tela dele é de 1560x720 a câmera dele é 13 megapixel o máximo e ele grava vídeos em Full HD então tem mais algumas coisinhas mas basicamente é isso a média de preço dele é de 580 até 1.000 reais mas é muito difícil você achar ele nesse preço normalmente o preço dele mesmo é 680 até 1.000 e poucos reais então ele é um celular bem interessante mesmo um celular de entrada mas bem interessante custo-benefício bem bem legal e para você colocar o chip nele é muito simples né vou mostrar para vocês aqui eu desliguei ele já aí você vai vir aqui pegar o clipzinho que já vem com ele e encostar aqui até você ouvir um barulhozinho aí você com o dedo aí consegue tá puxando olha só aqui é o chip 1 chip 2 e o cartão de memória você coloca na mesma posição você encaixa muito cuidado para não tentar encaixar de forma diferente ó porque ele não vai se você forçar vai danificar então você coloca da forma correta e nunca empurra de toda forma então procura o jeito certinho ó pronto até ele encostou então é isso aí outro detalhe que eu não falei também é a bateria dele ele tem uma bateria de 5.000 mAh então ele vai durar um bom tempo aí carregado e a câmera de selfie dele é de apenas 5 megapixels mas quem não usa muito selfie né então não tem tanta necessidade de uma câmera tão tão boa e 5 megapixels realmente tem muita qualidade também então é isso aí então galera é isso aí ficamos por aqui com mais um unboxing e uma review então se você gostou do vídeo deixa aquele like aí para ajudar na divulgação se você não gostou também deixe um motivo aí para a gente estar melhorando e se você puder se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outras pessoas vamos ficar muito felizes e vamos desde já dar boas vindas para você aí e fazer parte da família Pózinho aqui é assim você comenta você participa nós vamos fazer de tudo para estar levando coisas de interesse de todos vocês beleza então é isso aí vamos ficar por aqui até outro dia tchau tchau